Pega com larga, aproveita a faixa e copara Cuidado o sopo cagara, subate a chance e bumara Dentro do inferno um tabara Cada homem aguenta se barra, aquele catapô não se fala Cada homem susta e se bala Fidiu de rica e só fala, e me pronto a chel me canada Se boba e falha o postrana Cada um com si artimanha, rato te morda e te sopra Também se macha no popa pra moça e não não te roca Basófia que só na roupa Ideias tem que te troca, terreno tem que desbloca Caminho douto, cocope é pa moça e não bota bloca Mentalidade te troca, comportamento te moça Tem outro cu que te nota, mas tem sinal que te mostra A verdadeira se canta que é moça Não tem que manter desconto, timão no fim não tem conta Tu dorme, mostra-se nota e desespero Sem conta, em voz e anjo te canta Ou tu te toca, trombeta, aquele dia no chica nos meta Para constituir o profeta, alguns acabam na greta Dez mandamento, coa falta, subenta cumpre, coa falha Timão se boja, pucala, segredo, slepe em desmara Que tem na escola primária, nem diretor de pecuária Nem tribunal judiciário, o presto pastor de limar Basta que deve, que paga, deve assaltar o limar Tudo preso, sei de jura, sistema tá crescendo com furia Mas aquele dia que tem tortura Que tem floração, que tem perdão Só porque não é que se tá vivendo essa burra E tu é essa escrita pura E se é escrita com essa te odia, de certeza E tá scendo com emoção grande que se figura É puro que te assura e vai aqui te cura Nem é de monte tristeza, também é butacha alegria Nem é de monte sabura, butacha, fantasia Nem distrição de torcuraça, mas que tema que ele chama Fadigaro, mata a filha Segredo, sabe a estrilha, no mundo maravilha Melhor não prega a Bíblia, sou religião, mas que te salva Só que não pedi alguém praga, sem debem tem que paga É duro que ele que nasce tem que acaba Depende-me o que anda, que esta só na propaganda Porta em quem é que te manda É morto está a banda, quem que crê só pinta manta Só é hoje tem que espanta Pra morir é testar ou é tá fácil Céu e jura, nem tudo o que é cita Está na igreja e tudo dieta grita aleluia E sim, mas não me sou uma aventura em guerra Quem que perde, sofre, quem que vence e salva grita alegria Nós juntamos no grito povo, sei diversidade Busca liberdade sempre pra ajudar Não faz falta nada na nossa sociedade Alguém se vai nas casas que nutre o parolo Delgazado com um bocalo de comida Não ajuda companheira enquanto não tem vida Assim não está raboita, o mundo mais tem boita Não bate palmo pra nós que concha a verdade E pra nunca deixar escapar Pra não guardar depois, pra não flama que está marcado e aflando Pide Deus pra dano, boa saúde e não raboita dano Amizade tudo canto, vai que falta num bocado Bate na minha porta, se botei nem sei de mim, tadabo Nesse um pingo dago, que eu vou chamar homi vago Antes eu desculpe a chica, o nervo, hoje eu sei que tem nada pedabo Independente se é manco, se é cego, se é pobre Que te importa se te deta na cama de ouro ou de cobre Quem é ser de homi que te fala verdade na sociedade Que te escolhe nem branco, nem preto, nem rico, nem pobre Que fara alguém que te vai pra vaidade Também que te jove, nem novo, nem beijo Também que te faça tudo o cusa que te liga ninguém Também que te vive tudo o direito, não se casa com a sua família Que te luta pra que falta um bom de cada dia Que te pide pra Deus que falta saúde e nem nada, não se casa Também paquês que sempre te luta pa jura Coitado, pa jura rico, pa jura dura alguém que meça E pa que falta nada mais um beso Também te vai paquês que te reza, paquês que te limen O nome de Deus pa que faça maldade Mistério, o mundo me cheia, o segredo tá habitando O nome de Deus e sempre pra frente, mas tudo está na nós Consequência, pa não paga, tudo depende de nós Nos meios da salva, a nossa cabeça, mas tudo está na nós Suiz o final tá por cima, boca me se esquiva Faz o que é direito pra na final, botem conta por presta E que o caminho é que a mariar o que a ta puta ganha Se a ta puta perde, não tá proclama, também tá protesta O caminho é o salvação, onde esta destinar o vasco de Coisa a mariar o minta ouria, também tá detesta Trai ilusão de boca abessa, mundo que até nada, nada vai ganha Aquele que está na terra, hoje e se manhã não, nada, nada pa panha Nada, nada pa panha Não se te pega na manha, se te fazer artimanha Alguns te morde e te sobra, te arranha Mundo só cheio, campanha Mistério, o mundo me entende, nem tudo o gato compreende Não leva tudo pra frente, botem que mande, consente Na tudo que ele que o ta faze, nunca copinta Sem tinta, também cocôs e sem linha Ninguém capô de ribinha, também tá grava Conselho, pa pus, as cabirra Feio, seguir doutrina, pa salva, luta, pa tem salvação BIT BAN EXPRESSA FAMONSTRA CHECA IN STILHO BRÓDA OK NEM CABO FAM PANCA SÓPA MODE CUSSA ESSE QUINTA FANHA BOI MIM TEM UN STILHO QUE PANTA DE ASSE MANCARE CUSSA QUE CASTA DETO TUDO NEM TEM QUE FAN OI STILHO QUINSTA FLOW DE MANERRA QUINTA FLOW SE QUE ASSIM QUINTA FLOW DE VERDADE QUINTA FLOW MIM SABE TUDO QUEL QUINTA FLOW MIM SABE TUDO QUEL QUINTA FLOW MIM SABE TUDO CARO PUSA QUE MIM SABE A MIM TA FALHA MIM TEM TALENTO QUE PANTA VEN A RAP E SE MANCARE BUCHA CON STILHO QUINTA CURTI QUE TEM ALGUÉN QUE QUINTA CURTI FRANÇO QUINTA CURTI BUQUÉ PANDICHE BAXO PANKA PARA NEM UN STILHO MUTO BRAVO QUE JÁ BIEN QUE DIOS QUINANCI QUE TEM UN HOMI QUE TÁ TREDILI NEM UM FU FAKA COM MACHADO NEM COM PISTOLA NEM BOI NHA BOCA QUINTA CALA NEM SU TENDA CALA MIM TA FALHA MIM TA BI FALHA NEM BOI MIM TA POI HOMI RUMA MALHA MÃO MOSTRA IR NEM TO CHALE IMYA MIM TA MU SI them Agradecimentos à nossa lightestão, noowego. Rota cima paia, santa joia, cima frida Nunca tá aguenta, me tem que falha Ninguém tem que falha, não te rebenta Os pode basta checa, mas talentos te rebenta Se ele me chene na maicra, tem que te rebenta Becha que a moca nos te apresenta Me com marido, cojane, conhece na maicra Puta desorienta, já falo pouco atenta Eu checa, brother Eu checa, mansa vida Ya, brother, que lenda prova tudo horror Me que te mostra, me lembra suzado Vamos de rap, rapaz Rap que que apanha pro meu, eu sou Nem que meus pensam, meus que te checa, mas que não, não Eu digo rapaz, a nós já não te checa, moca, também Tem jane, tem marido Tem chene, tem nice E as quatro rapa ali, já domina rap na cara, fã Eu deixo de nos sentar, sem os tantos Ele que tem dúvida E falha que meus que eu não deu, não te retuba Ninguém tem que falha, mas que não, não Meus bacos nossos, pra morrer, não, não te falha, é verdade Rapaz, meus bem, papo da Rafale Nunca enostraram o ponto, a nós de viver Ya, ninguém que a porribem toma conta ali A boca está ali Boa, você não é blue Deixa para nós, brother Controla, bem, papo da Rafale Yeah, nigga Come on Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau